Continuam foragidos os bandidos que assaltaram uma fábrica de cadeiras na Vila Nova, em Guararapes. A ação dos criminosos foi registrada por câmeras de segurança. Cerca de R$ 50 mil foram levados da empresa. O assalto durou cerca de dois minutos. Nas imagens é possível ver quando os criminosos chegam armados e rendem dois funcionários na recepção. Em seguida, as duas vítimas são levadas para o escritório, onde mais funcionários são feitos reféns. Os bandidos apontam as armas e fazem ameaças. É nesse momento que as atendentes entregam diversos envelopes com dinheiro, cerca de R$ 50 mil. De acordo com a polícia, a dupla estava de moto e fugiu logo em seguida. O caso será investigado.